Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, antes de falar sobre essa belezura aqui, eu quero desejar a você aí do outro lado, a você e a sua família um feliz 2024. Que seja um ano de muitas realizações, de muitas bênçãos, de muita saúde, de muita paz, de muita disposição para o trabalho. Que você esteja aí, vocês, sua família, sempre reunidos, um aí com o outro, você cuidando dos seus, tá bom? Com muita fé, sempre a fé na frente de tudo. Porque quando a gente coloca Deus na frente de tudo, as coisas vão e acontece. Às vezes não do jeito que a gente esperava, mas acontece da forma que Deus permitiu e a gente tem que dar graça por tudo, não é mesmo? Então, feliz 2024 aí pra vocês, tá bom? Agora eu quero falar pra você que tá vendo essa belezura aqui, essa guariante boringiana. Olha isso, gente. Ela deu um show, está dando, né? Porque ainda não abriu todas as flores, tem vários botões aqui e ainda não se abriram todos. Alguns dessa primeira haste aqui já estão quase todos, falta só um botãozinho pra abrir. Lá do outro lado ainda tem vários botões e daqui também ainda tem muitos botões. Pessoal, até 2003, essa belezura aqui era classificada como catleia, catleia boringiana. Aí depois de 2003, o que que aconteceu? Eles fizeram mais estudos sobre essa espécie aqui, porque essa planta é uma espécie, tá pessoal? Não é um híbrido, é uma espécie. É uma boringiana. Ela é uma espécie. Então, em 2003, o que que aconteceu? Eles fizeram vários estudos... É... Toxt... Ai, eu não sei falar essa palavra. Eles fizeram vários estudos nessa planta e retiraram ela do grupo das catleias. Catleia bifoliada. Ela era uma ditada como catleia bifoliada. E agora, ela é uma boringiana. Ela é uma guatem... Ai, gente, bananou tudo aqui. Ela é uma guariante boringiana bifoliada, como vocês estão vendo. E é uma planta de poste grande, gente. Pra mim, tirar ela dali, deu trabalho. Vocês não têm nem noção. Agora, pra eu poder voltar ela pra lá, eu vou afastar aqui pra vocês terem noção do tamanho que tá essa planta. Olha isso. Ela tá em cima do meu tamburete. Olha lá, o tamanho que tá essa planta. Agora, como eu não sou boba nem nada, né? É... O ano passado, na sua floração, o que que eu fiz? Eu fui ficar mexendo demais. Tem até um vídeo aqui postado no canal pra vocês. Eu fiquei mexendo demais e quebrei uma haste floral. Dessa vez, eu não vou mexer em nada. Ela vai ficar aí, ó, do jeitinho que ela tá. Já tirei ela lá do lugarzinho dela. Ela tá super apertado. Não vou me aventurar em colocá-la lá novamente. E ela vai ficar aqui até passar essa linda e bela e maravilhosa floração que eu estou mostrando aqui pra vocês. Tá linda, não tá? Pessoal, essa planta, eu tava pesquisando ali, essa espécie de orquídea, ela é nativa lá em Belize, Guatemala, Honduras e Chiapas. Olha isso. Então, ela não é uma planta brasileira, é uma planta de fora. É uma planta que veio de lá e foi climatizada aqui e por isso nós conseguimos cultivá-la aqui. Então, ela tá sendo cultivada há muito tempo, já viu? Já tem tempo que eu coloquei ela aqui nesse cachepô, ó. Quando ela veio pra mim, ela tava num cachepô pequeno. Eu peguei e coloquei ela nesse cachepô aqui. Só que, olha isso, já tá precisando, olha, quase daqui um tempinho fazer o replante novamente, né? Então, ela tá sendo cultivada aqui, ó, nesse cachepô. Olha aí como que tá. Já tá cheio de musgo aí em cima, ó. Tem substrato aqui, já tá todo tampadinho de substrato. Ela é uma planta, gente, que ela dá umas... O pseudobubo dela aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui embaixo, forma parecendo umas batatinhas o pseudobubo dela aqui. Aí sai os seus longos pseudobubos. Olha, porque é bem longo. Ela tá com uma, duas, três, quatro. Ela tá com quatro brotações. Coisa mais linda. Quatro brotações. Somente uma brotação dela que ainda não veio flores. Somente essa aqui, ó, que ainda tá se formando. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Mas olha lá. Olha lá a espatinha. Vai vir flores aqui também, se Deus quiser. Essas folhas que vocês estão vendo assim, ó, com pintinhas, são folhas antigas. São pseudobubos bem antigos. Por isso que estão assim com essas manchinhas aí. Porque os novos, vocês dão pra ver, pra perceber, que não tem marca, não tem manchinha, não tem nada. E ela tá sendo cultivada assim, ó. Nesse cachepô, com uma mistura de substrato, como eu falei pra vocês. E vou virar aqui o celular somente pra vocês terem noção de onde que ela é. Ela é... Ela fica lá no fundo. Dá nem pra vocês verem, né? Dá nem pra ter noção de onde fica. Mas ela fica lá no fundo. Lá onde vocês estão vendo naquele espaço lá, ó. Lá pertinho do muro. É lá que ela fica, é ali que ela tá sendo cultivada. E ela amou ficar daquele lado ali, gente. Porque antes ela ficava daquele lado ali, ó. Ela ficava daquele lado ali. E a brotação dela não saía tão forte como foi eu colocar ela desse lado aqui. Aí aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá com os pseudobubos, tá vendo? Lembra que o ano passado o meu orquidário caiu? Quem assistiu o vídeo aí, lembra? O ano passado o meu orquidário caiu e ele quebrou esse pseudobubo aqui e tinha quebrado o outro. Aí quebrou esse que tá aqui, ó. E agora ela me veio com essa bela floração que eu estou mostrando pra vocês aqui. Adubação pra essa planta é de 15 em 15 dias, tá bom? Como vocês sabem, eu uso o Nutriork. Mas eu vou confessar pra vocês que eu estou meio relapsa com esse negócio de adubação, tá, gente? Tô precisando de um puxão de orelha. Eu não ando adubando as meninas aqui da forma que precisava, não. Sei que precisava ser regularmente, de 15 em 15 dias. Mas eu não estou conseguindo adubá-las neste período, tá bom? Se você consegue aí, ótimo, maravilha, faça a sua adubação, porque é muito bom pras suas plantas. Caso não consiga, usa pelo menos o bazacote, os mocotes, que são de liberação lenta e que as suas belezuras vão continuar aí recebendo adubo, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês, no nosso primeiro vídeo do ano, essa lindeza, essa belezura aqui de Guariante Boringiana. Tá linda, não tá, gente? Tá linda, coisa mais linda da mamãe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, espero que esse vídeo possa te ajudar aí no cultivo com a sua menina e que você tenha sucesso. Sucesso sempre aí pra você, tá bom? Vou pedir pra você que está passando aqui pela primeira vez, conhecendo o canal, se inscreva, venha conhecer o nosso canal, venha fazer parte da nossa família que cresce um pouquinho a cada dia. Se você já é inscrito, meu, muito obrigada por estar aqui compartilhando experiência sempre, tá bom, pessoal? Ah, e deixe o seu like, porque é muito importante para o canal. Então fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo, pessoal!